Olá, 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 olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe para a gente conversar de direito e de processo de trabalho. Que bom que você está aqui. Se gostar, dá um like e se inscreve no canal. Vamos embora? Hoje é dia de treinar, conhecer a banca, estratégia fantástica. Então hoje é dia de direito do trabalho. Questãozinha na sua tela. Vamos juntos aqui repassar. Vamos lá. Questão que diz assim. Os empregados de uma sociedade empresária do setor metalúrgico atuavam em turnos ininterruptos de revezamento. Vem comigo aqui para revisar primeiro. Que turno é esse aqui? É aquele que sempre altera, né? O empregado hora trabalha de manhã, hora trabalha tarde, hora trabalha noite. Hora de manhã, hora tarde, hora noite. Doutores, se eu estou de manhã, é turno fixo. Se eu estou à tarde, é fixo. Se eu estou à noite, é fixo. Agora, se eu estou alternando, hora de manhã, hora tarde, hora noite, eu estou diante do instituto dos turnos ininterruptos de revezamento. E o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, traz uma jornada diferenciada de 6 horas diárias. Vamos continuar lá. Cumprindo jornada, acabei de falar, de 6 horas diárias, conforme previsto na Constituição Federal, observando o regular intervalo. Ponto importante. O Sindicato dos Empregados, provocado pela sociedade empresária, convocou a Assembleia no ano de 2018 e, após debate e votação, aprovou acordo coletivo para que a jornada passasse a ser de 8 horas diárias. Aumentou a jornada, com o respectivo acréscimo salarial. Observado, de novo, o regular intervalo. Isso tem que houvesse qualquer vantagem, sem vantagem, adicional para os trabalhadores, ou seja, sem uma contrapartida para os trabalhadores. Aí pergunta, diante da situação apresentada e de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Bom, é uma questão ampla, uma questão macro aqui de temas. Vamos então ver, acertivo por acertivo, o que ele quer e comentando. É o que a gente tem, é assim que se faz prova, porque pode ser qualquer coisa, tá? Vamos lá. Letra A diz assim, é nulo o acordo coletivo em questão e caberá ao interessado dessa declaração ajuizar a ação de cumprimento. Por que é nulo o acordo coletivo? Se o próprio texto da Constituição fala no artigo 7º, 14, quem trabalha em turno em interrupção de revezamento, labora 6 horas diárias, salvo previsão e norma coletiva. Então, se houver norma coletiva, eu posso elastecer, eu posso aumentar, sim, essa jornada até chegando a 8 horas diárias. Então, volta lá. É nulo? Não, não é nulo, não, já que o próprio texto constitucional autoriza, sim, o acordo coletivo, a negociação coletiva. A A está fora. Letra B. A validade de tal a estipulação, por não prever benefício para os trabalhadores, depende de uma alugação do estado do trabalho. Ó, primeira coisa, hoje com a reforma trabalhista, o negociado prevalece sobre o legislado e a JT, ela não interfere nas negociações coletivas. Cuidado com isso. Muitos entendem que isso é inconstitucional, está na fila do Supremo Tribunal para declarar inconstitucional. Hoje a JT, em meio às normas coletivas, ela só analisa se estão presentes os requisitos do negócio jurídico, requisitos de validade, do artigo 104 do Código Civil, que é o agente capaz, é o objeto lícito e a forma prescrita não defesa em lei. Então, ela só verifica se estão presentes esses pressupostos, intervenção mínima, intervenção mínima na norma coletiva que prevalece. Então, já cuidado em relação a isso, não poderia nem interferir aqui. E mesmo que pudesse, homologação da JT não faz nenhum sentido. Então, é totalmente possível, sim, e não é como diz aqui. Volta lá, por favor. A validade de tal de exploração por não prever benefício, não existe contrapartida para isso. Não precisa de contrapartida. E, lógico, nenhuma homologação para a JT. Erradíssima, letra B. Letra C. É obrigatório que a contrapartida seja a estabilidade de todos os funcionários na vigência do acordo coletivo. Tem essa contrapartida, não tem? Existe, mas não é aqui. Aqui não tem essa contrapartida. Já te mostro o dispositivo. Agora, olha a letra D de dado. O acordo coletivo é válido, porque sua estipulação não depende de indicação de vantagem adicional para os empregados. Perfeito, redondinho. Ora, pessoal, analisa com cautela essa questão aqui. Na questão, a jornada de trabalho não foi reduzida, mas sim majorada, mas sim aumentada, de seis horas diárias para oito horas. Portanto, nesse caso, não há que se fazer qualquer vantagem para o trabalhador. Além disso, o acordo coletivo é válido, pois na questão ficou muito claro que, observado o regular intervalo e o sindicato dos empregados convocou assembleia para isso. E, após a votação, aprovou o acordo coletivo de trabalho, respeitando o que está previsto na própria CLT. Vamos para a lei? Vamos para a lei? Olha aqui o 611, é o que ele fala. A convenção coletiva e o acordo coletivo, está aqui, o acordo coletivo de trabalho, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, puserem sobre pacto quanto jornada de trabalho. Está aqui. Então, foi norma coletiva que tratou da jornada de trabalho. Perfeito, redondinho. E o parágrafo terceiro fala, se for para toda cláusula que reduza o salário ou a jornada, cuidado, não teve redução de jornada, teve majoração de jornada. Atenção a isso. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Aí sim tem a contrapartida, a proteção. A contrapartida, se houver redução de salário, o que é um absurdo esse finalzinho, mas tudo bem, seguindo a letra da lei, ou redução da jornada. Porque não vejo prejuízo, não é muito melhor para o empregado. Reduzir a jornada, continuando ganhando o que eu ganho, então não tem prejuízo nenhum. Mas, enfim, não foi técnica que a reforma trabalhista pouco importa. Eu quero que você entenda. Não tivemos na questão redução de salário nem redução de jornada. Se tivessem, aí teria contrapartida da proteção dos empregados contra a dispensa imotivada, sem justa causa, durante o período de validade da norma coletiva, que é o prazo máximo de dois anos. Como aqui teve majoração, não há o que se falar de jornada, não há o que se falar em contrapartida. É boa a questão. É só você parar e, de fato, analisar e pensar um pouquinho. Complexa, mas muito boa a questão. Espero que você tenha gostado e acertado. Comenta pra mim isso aqui. Tá bom? Repassar esse instituto, outros institutos. Vou deixar pra vocês o QR Code com o nosso livro 2 em 1, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pra primeira e pra segunda fase. Se precisa completar-se. 23ª edição, comigo e com o professor Renato Saraiva, pela editora JUSPOD, com o nosso selo SES de qualidade. Muito bom esse livro. E não esquece da Casadinha, né? Casadinha é a nossa CLT completar-se. Completar-se a mesmo, de acordo com o edital. Essa eu assino embaixo. 27ª edição, também comigo e com o Renato. Não é porque é minha não, mas que carinho especial que eu tenho com esse trabalho, com esse projeto, que tem o melhor índice remissivo do Brasil. Isso eu posso te garantir. Você vai encontrar tudo aí. Até se cobrar bala, juquinha na prova, é capaz de ter aí. Tá bom, pessoal? E olha só, não esquece o nosso podcast do RR, CLT em áudio, nas principais plataformas digitais, Deezer, Spotify, confere lá. É bom ouvir, fixar muito a letra fria da lei. Isso é sensacional pra você com vários episódios. Confere lá. Bons estudos, avante, curte, dá um like, né? Claro, inscreve no canal, ativa o sininho e chama os seus amigos. E fala pra eles, sabe por quê? Olha só, com o Renzete, meu amigo, trabalho, não dá trabalho. Tchau! Tchau!